Super Rádio Marajoara ZYI quinhentos e trinta e um AM mil cento e trinta KHz onda média ZYG três veia um quatro mil novecentos e cinquenta e cinco KHz onda tropical online grupo Marajoara ponto com ponto BR emissora da rede Marajoara de comunicação uma empresa do grupo Carlos Santos o amigo do povo Belém Pará Brasil A CIDADE NO BRASIL